Meu nome é Nathalie Neri, esse é o meu canal Afros e afim, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram muito, e eu entendo o porquê, né? Que é o vídeo sobre as minhas tranças. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer, vou mostrar um pouquinho dos meus processos e falar onde eu arrumei esse bendito cabelo que todo mundo tá me perguntando, onde eu arrumei exatamente essa cor. Porque ninguém acha essa cor, então segura, porque no final do vídeo você vai saber onde eu achei esse cabelo. É, então vamos começar o tutorial da trança. Ela é super simples e eu vou fazer aqui na frente, porque é onde eu consigo. O esquema de você fazer uma trança colorida é você separar os gomos logo no começo. Como assim separar os gomos? Eu chamo tipo de mechas, mas só que como na trança fica gomo, então tipo eu chamo de gomo. Repara como eu tô pegando o cabelo logo no começo, segurando com o dedo ali de uma forma que eu não sei explicar, mas vocês conseguem ver, e dividindo a mecha do meu cabelo entre as três mechas de cabelo, buscando deixá-las divididas em proporções iguais. É meio difícil fazer isso, ainda mais quando eu mesma tô filmando, porque aí eu quero ver na câmera e ao mesmo tempo que eu quero trançar e tá bem na frente do meu olho, mas enfim. Fazer isso vai ajudar a sua trança, o seu cabelo, a se esconder um pouco mais dentro da trança, e não ficar bem, tipo, evidente onde começa o seu cabelo e onde ele termina, sabe? No meio da trança colorida. O normal, o que nós geralmente fazemos, e o que eu vejo muito, é a gente trançando um gomo de trança e dois gomos de cabelo natural. E aí é óbvio que vai dar pra ver muito o cabelo preto pra fora, ou o cabelo de qualquer outra cor. Então eu indico demais que vocês façam isso, dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena depois. Obviamente que em mim, como vocês tão vendo, alguns fios ficam pra fora, alguns fios vão ficar meio que, tipo, arrepiados, e eu não vou conseguir esconder tudo, mas já dá uma bela disfarçada. Quando eu transo em outra pessoa, realmente eu consigo jogar sempre o cabelo pra baixo da trança, e aí não dá pra ver nada, é muito difícil você conseguir ver alguns fios, sabe? Você só vê, tipo, na parte de trás. Então é só você fazer esse movimento. Se você vê que o cabelo tá por cima, meio que dá uma jogadinha pra trás, ou dá uma entortadinha na trança. Obviamente só funciona onde você consegue enxergar, né? Eu tentei meio que fazer isso na parte de trás, mas obviamente não dá certo. Mas aí tudo bem, porque onde você consegue enxergar é a parte de cima, e já tá meio que o suficiente você conseguir mesclar a trança aí. Oi gente, vim partilhar com vocês um drama, alguma coisa que pode acontecer nas melhores famílias, que é o cabelo acabar no meio da trança. E aí, o que você faz quando o seu cabelo acaba? Ainda bem que aconteceu isso, que aí eu conto pra vocês. O drama. Você tem algumas opções. A primeira opção é você pegar o resto do cabelo que sobrou, que foi isso, e fazer duas tranças. Tipo, botar um tucho, fazer uma trança, outro tucho, fazer outra trança. Por isso, quando eu tenho pouco cabelo, eu sempre começo pela frente. Porque se acaba, não fica, tipo, sem cabelo no topo da cabeça, entende? Por isso eu já comecei na frente, porque eu sabia que eu tinha pouco cabelo. Dito e feito, faltou cabelo. Mas a culpa foi minha, porque eu queria fazer tranças nessa finura aqui. Desculpa esse barulho de sirene. Eu queria fazer tranças nessa finura aqui, nessa espessura. E acabei que desse lado da cabeça eu fiz nessa, ó. Vocês estão reparando? Eu só tenho um pouco de cabelo restando e o que eu vou ter que fazer é desmanchar, pelo menos, essa parte inteira aqui de cima, pra conseguir fazer ela legal aqui atrás. O que eu podia fazer? Eu podia deixar assim? Podia, porque tá grosso, mas não é tão perceptível, né? Se você olha de longe, você não percebe, vai? Mas você não percebe tanto. Talvez essa aqui, se eu tirar essas duas, você não perceba. Não percebe mais. Mas eu quero que fique bonitinho, então... E quero que as da frente fiquem bem fininhas, essa aqui vocês ignorem, porque ela é dessa coisa aqui. Que eu também transei errado, porque eu queria continuar com essa marca que eu tava usando no meu cabelo. Só que eu transei pra fora, e aí o preto ficou pra fora. E agora eu vou ter que desfazer e trançar pra dentro, pro verde, pra ficar pra fora. Enfim, vai ser uma grande loucura. Então, isso pode acontecer na sua casa, não se desespera, só desfaz e começa de novo. Agora vamos voltar pro trabalho. Pra ponta, ó, o segredo da ponta fina é você trançar até o final. Até o finalzinho, finalzinho, finalzinho. Você tá vendo como eu tô indo, tipo, com uma trança muito pequenitica? Eu não cortei esse cabelo, não fiz nada. Ele tava reto, e o que eu fiz, simplesmente, foi puxar uns fios e meio que dar uma desfiada nele. Aí a ponta fica assim, e o esquema é você trançar até o final. E lembrando que é bom você jogar ele depois na água quente, as pontas, porque esses arrepiados que ficam, são abaixados. Eles meio que dão uma prensada e somem. Eu não faço isso em casa porque eu tô sem fogão, então eu não tenho como ferver água pra fazer isso. Eu só tô com micro-ondas e tal, e vai dar muito trabalho. E como eu já vou tirar, eu vou deixar assim mesmo, porque depois também fica mais fácil de tirar. Quando eu não faço esse processo de molhar a ponta com água. E a ponta fica mais espetada, a minha ponta tá espetada, mas como vocês podem ver, ela não escapa. Quando você trança a trança até o finalzinho, ela não escapa, eu garanto, gente. Como vocês viram, eu não sei exatamente quanto tempo eu demorei pra fazer as minhas tranças. Porque fui eu que fiz, e quando eu faço, eu realmente pego um final de semana inteiro, que eu não vou fazer nada. E me dedico só a isso. Quase pronta. Agora eu vou parar pra almoçar. Porque eu já tô há umas horas, que eu não sei quanto tá, mas vai tá aparecendo aqui. E aí depois eu volto, tomo um banho, e depois eu volto pra terminar o resto. Então eu paro pra dormir, paro pra almoçar, paro pra ficar nas redes sociais, paro pra descansar o braço, paro pra tudo, absolutamente tudo. Mas, provavelmente, deve ter demorado umas 10 horas. Essas tranças foram feitas com jumbo. Vocês vivem me perguntando qual é o material. Não foi linha, não foi lã, foi jumbo. É um jumbo um pouco mais pesado, que talvez não seja, tipo, não é um canecalon da vida, que é bem pesado. Mas é um jumbo ok, ainda mais porque eu fiz ele fino. Então, de onde veio esse bendito cabelo, Nathalie? Eu comprei ele pouco antes de fazer os meus dreads verdes. Porque aqueles dreads verdes, na verdade, eram pra ser tranças verdes dessa cor, grossas. Só que o que aconteceu? Eu comprei esse cabelo pelo AliExpress. E na hora de fazer a compra, como era em dólares e eu não queria gastar muito, eu acabei não percebendo a quantidade de cabelo que vinha. Acho que vinha 65 gramas em cada pacote. Quando chegou o cabelo, eu percebi que ele tava muito, que era muito pouco cabelo, que as tranças iam ficar muito finas. E aí eu fiquei super decepcionada e pensei, ah, então eu posso tentar procurar uma lã dessa cor e fazer dreads verdes. Porque eu já usei dreads e eu adoro dreads. São um pouco mais pesados, mas vai me dar aquela presença que eu curto e que, tipo, tranças finas não vão conseguir me dar agora. Então eu fui, fiz os meus dreads e esse cabelo ficou parado. Eu pensei em depois comprar mais dele na internet. Pensei em, tipo, ah, eu vou na mesma loja e compro mais. Só que qual é o problema? O problema é que o dólar aumentou muito e o valor do cabelo também. Eu acho que eu comprei no momento em que ele tava mais barato, porque deu, tipo, 100 reais convertendo. E depois eu tava vendo, tipo, pra comprar mais dois, três pacotes. E tava dando, tipo, 300 reais. Aí eu falei, impossível. Eu só pesquisei no AliExpress Olive Green Jumbo Hair. Tipo, isso... E aí apareceu esse cabelo e alguns outros. E eu falei, ah, esse é o tom que eu quero. Então é esse o tom que eu vou comprar. Você também pode fazer com linha, né? Eu nunca fiz trança com linha, porque eu não gosto muito do efeito das pontas retas. Eu não gosto do efeito da ponta cortada. E linha, geralmente, a ponta fica um pouco mais assim ou queimadinha. Eu tô com esse cabelo há mais ou menos um mês, né? Acho que já fez um mês. Eu coloquei ele pras férias. E quais são os cuidados que eu tô tendo com ele? Eu só lavei ele uma vez. Nossa, Nátaly, porca! Como assim uma vez? Não, gente, calma. Eu já falei sobre isso em vídeo. O cabelo quando tá com trança, ainda mais se o seu cabelo é crespo, ele não precisa ser tão lavado. Antes de fazer, a minha preparação foi o quê? Passar muito óleo de coco. Besuntei o cabelo inteiro de óleo de coco. E depois transei. Quando eu penso em trança, eu penso em um casulo de beleza pro meu cabelo. Tipo, meu cabelo está aqui dentro, recebendo óleos vegetais mil e o sebo capilar maravilhoso, o seio de nutrientes que está conseguindo descer até as pontas. Então, sempre quando eu tiro, meu cabelo tá incrível. Mas o meu cabelo é um cabelo crespo, muito seco. Se o seu cabelo é um cabelo cacheado, de cacho aberto, oleoso, não vale a pena você encharcar ele de óleo antes de trançar. Até porque ele pode escorregar. Comigo não escorrega porque meu cabelo é crespo de todo jeito. Higienização, como é que eu tô fazendo? Uma vez por semana eu pego um algodãozinho bem molhado de vinagre de maçã e vou passando pela minha raiz inteira. Vou fazendo movimentos, assim, circulares, que já dá aquela massagem no couro cabeludo, ao mesmo tempo que vai higienizar as tranças e ajudar o meu cabelo a ficar mais forte e bonito. Porque vinagre de maçã é muito bom pro cabelo crespo, principalmente. Pra cabelos, mas cabelo crespo ajuda muito. Eu tô cheia de frizz, como vocês podem ver. Eu refiz essas aqui da frente, porque elas estavam tipo com muito, muito frizz. Porque eu tô dormindo sem toco, eu tô dormindo de qualquer jeito. O que eu não indico necessariamente, porque dependendo do tipo do seu cabelo e de quão apertada elas tiverem suas tranças, isso vai estourar o seu cabelo. Eu tenho um vídeo muito antigo no canal, da época que eu tava com as minhas tranças marrons. Ele ainda é um vídeo super útil, não tá com a melhor resolução, mas vale super a pena vocês irem até ele. Vou deixar aqui o link nos cards também, que eu mostro como cuidar das tranças quando você já tá com elas. Como dormir com elas, como evitar o frizz e tal. Hoje em dia eu não ligo pra frizz, mas em relação a quebra de cabelo, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Sobre as partes curtas do meu cabelo, como vocês viram, meu cabelo tá curto, o que dificulta muito mais pra trançar. A parte de cima eu não precisei fazer isso, mas na parte de baixo eu usei lastex na raiz. Por que lastex? E por que só na parte de baixo? Lastex vai fazer a tua trança ficar muito segura, porque ele dá atrito e teu cabelo não escorrega. Só que eu não indico que você coloque lastex no cabelo todo, porque lastex é um pouco perigoso. Ele aperta muito seu cabelo e ele pode fazer com que seu cabelo vá estourando em volta dele, sabe? Tem que ter muito cuidado quando você trança uma pessoa com a cabeça com lastex antes. Eu já, na época que eu trançava o cabelo pra fora, eu já vi muito cabelo absolutamente quebrado, porque a trançadeira anterior colocou um lastex muito forte na cabeça inteira e também porque a pessoa não soube cuidar. Porque quando teu cabelo tá com lastex embaixo, o cuidado é redobrado, porque tem tipo um elástico finíssimo apertando teu cabelo. Então você tem que ter muito cuidado pra dormir principalmente, muito cuidado pra lavar. Mas se teu cabelo tá muito curto, é o que eu indico. Meu cabelo tava muito curto embaixo, não tão curto, mas tava tipo curto. E como eu que tô trançando, eu não ia conseguir ter mão pra fazer num cabelinho muito pequeno atrás. Então eu falei, vou colocar lastex na parte de trás, dei umas voltas, como vocês estão vendo, e prendi. Obviamente que embaixo fica, né, quando você não enxerga, não tem como você enxergar atrás. Então fica meio aleatório. A divisão só faz sentido na frente, né? Eu não gosto de fazer quadrado, mas eu geralmente gosto de fazer arcos. Mas em mim eu faço quadrado mesmo, porque é o que é mais fácil. E eu fico com preguiça. O cabelo acabou no meio da cabeça, como vocês viram, né? E o que eu fiz foi basicamente fazer vários tufos aqui atrás e colocar tipo uma trança num tufo grande. Faz parte da vida, não é mesmo? Não vai dar pra vocês verem muito agora, porque o meu cabelo já tá super crescido. Mas enfim. E uma pergunta super frequente que eu recebo. Nathalie, meu cabelo escorregou ou cresceu? Depende. Ele não vai dois dedos em tipo um mês. Obviamente escorregou. E geralmente quando ele cresce, ele tá igualmente passado, por exemplo. Se aqui embaixo, aqui embaixo geralmente fica muito frouxo. Aqui embaixo eu tô com tipo dois dedos. Eu falei, mano, meu cabelo cresceu três dedos em um mês. E aqui em cima eu tô tipo com um dedo. Então é capaz que teu cabelo tenha crescido um dedo e os dois dedos de trás tenham escorregado. Porque essa região aqui, principalmente aqui, ela é mais propensa ao cabelo dar uma escorregadinha. Lembrando que fazer trança em mim é absolutamente diferente do que fazer trança em outra pessoa. Quando eu tranço outra pessoa, eu tenho uma mão muito mais firme e a trança fica muito mais presa na raiz do que quando eu faço em mim mesma. Só que eu amo fazer trança em mim mesma, porque eu acho que é um momento muito especial que eu tiro pra mim de cuidado e de reflexão e principalmente de resgate de muitas questões a respeito das transas, a respeito do meu cabelo, da minha estética, enfim. Eu gosto muito do processo de trançar o meu próprio cabelo. Não estou mais trançando pra fora, gente. Vocês ainda perguntam isso. Não tô mais, porque eu não dou conta. Mas eu acho que vale muito a pena você aprender a trançar seu cabelo, porque é uma experiência incrível e você se sente absolutamente autônoma e capaz e dona de si. Vai demorar? Vai. Vai cansar? Vai. Talvez ela escorra mais rápido? Talvez. mas pelo menos vai ser o que você fez e às vezes o que você não tem de dinheiro pra fazer uma trança, né? Porque a mão de obra não é tão barata e nem deve ser, porque é um trabalho muito difícil e a gente tem que respeitar a mão de obra de quem trabalha com trança, né? Trançando o cabelo. Você economiza se você fizer em você mesma. Então é isso. Eu indico muito que vocês transem o cabelo de vocês. É incrível. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu sei que você gostou. Deixa. Eu sei que você gostou. Não sei se você gostou. Mas eu espero que tenha gostado, porque eu passei informações aqui, né, gente? Deixa um like no canal, deixa um like, comenta aqui alguma dúvida, porque se tiver bastante dúvidas, eu posso fazer de repente um Nathalie responde a respeito de tranças. Eu quero trazer alguns vídeos pra vocês sobre como trançar o cabelo profissionalmente, porque isso ajudou a pagar o meu aluguel nos anos da universidade. Espero que você tenha gostado. Força aí nas tranças. Elas são incríveis, maravilhosas, úteis pra você mudar o cabelo sem, na verdade, mudar de fato. Pintar o cabelo sem, na verdade, pintar de fato. É isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.